No quintal lá de casa, passava um pequeno rio E descia lá da céu, ligeiro escorregadinho A água era cristalina e dava pra ver o chão Ia cortando a floresta na direção do sertão Lembrança ainda me resta, guardada em meu coração E tudo era azul celeste, brasileiro cor de anil Bem, bem começava o ano, já era final de abril E o vento pastoreando, aquelas nuvens no céu Faziam o mundo girar, melóis feito um carrocél E levantava a poeira e abanava o chapéu Ah, o tempo faz, tempo desfaz E vai além sempre A vida vem lá de longe, é como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa, pros grandes rios navio E bem lá no fim de tudo, começo de outro lugar Será como Deus quiser, como o destino mandar O rastro da lua cheio, se chega em qualquer lugar Ah, o tempo faz, tempo desfaz E vai além sempre A vida vem lá de longe, é como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa, pros grandes rios navio E bem lá no fim de tudo, começo de outro lugar Será como Deus quiser, como o destino mandar O rastro da lua cheio, se chega em qualquer lugar A vida vem lá de longe, é como se fosse um rio A vida vem lá de longe, é como se fosse um rio A vida vem lá de longe, é como se fosse um rio A vida vem lá de longe, é como se fosse um rio